Hoje eu tenho uma curta palavra para abençoar a sua vida, porque não é sofrimento, é treinamento. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, não é uma questão de que você foi a pessoa selecionada para viver o sofrimento. Pare de focar na dor, pare de focar naquilo que está te travando, te impedindo de caminhar. Nós passamos muito mais tempo na vida treinando, preparando, do que propriamente executando. Um atleta, para que ele possa alcançar o seu objetivo, para que ele possa chegar no pódio, ele precisa treinar, e treinar muito. E para que ele chegue no processo daquela competição, que às vezes são questão de segundos, onde ele precisa entregar tudo aquilo que ele treinou durante um ano, durante meses, e ele precisa fazer com muita precisão, com muita certeza. Então eu quero te convidar, nesse momento, a pensar um pouco, que o momento de dor que você está vivendo, ou o momento de tribulação, ou esse momento de sufoco que às vezes você está passando, e agora é início de ano, é momento de você colocar as suas coisas em ordem, é momento de você pensar naquilo que pode ser feito. Não preocupe-se com as coisas que estão te deixando parado, ou estacionado. Mas lembre-se, você está num momento de treinamento. O treinamento, ele vai te proporcionar evolução, crescimento. Você vai romper, você vai sair deste estágio. Eu tenho certeza disso. No livro de Salmos, no capítulo 144, no versículo 1, diz, Bendito seja a rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha, e os dedos para a guerra. Hoje, o Senhor está te mostrando, mais uma vez, a fidelidade dele. Porque ele é quem te chama, porque ele é quem te convoca, ele é quem vai adestrar, ou seja, ele que vai te treinar, ele que vai te capacitar para romper, para vencer. Não se preocupe, essa luta vai passar. A palavra diz, é uma leve e momentânea tribulação. Isso não vai durar para sempre, isso tem um momento de chegar ao fim. Em breve, você vai estar cantando com júbilo, celebrando a sua vitória. Lembre-se, mais uma vez, Deus está te preparando. Um momento de luta, um momento de dor, não é para você parar, não é para você estacionar, mas é para você aprender, é momento de ser treinado, é momento de ser preparado, é momento de ser forjado algo melhor em você. Às vezes você está pensando, mas será que isso é possível acontecer comigo? Será que eu vou conseguir sair desse estágio de sofrimento? Às vezes você está negando seu rompimento, quando você se desanima, quando você se entrega a esse momento de dor. Mas hoje, eu quero te motivar a olhar adiante, a pensar naquele que te convidou, aquele que te chamou, aquele que te convocou para vencer. A vitória já foi decretada quando ele se entregou naquela cruz e derramou todo o sangue dele por nós, por mim e por você. A nossa decisão agora, porque essa é uma decisão, de tomar posse daquilo que já foi conquistado na cruz. Eu e você, a partir de hoje, estamos sendo treinados. E em breve, nós iremos competir e alcançar a nossa vitória. Eu não sei qual tem sido o momento que você parou, em que momento você parou em sua vida. Se foi na sua profissão, se foi nos seus estudos, se foi com a família, se foi com alguém que você amava muito e você desistiu de acreditar, eu te convido, acredite, creia algo grande, novo, impressionante, Deus tem para você. Essa é uma curta mensagem da Negra Mari. E esse texto completo, você também encontra lá no meu Instagram, Negra Mari Oficial. Quero que você feche os seus olhos. Eu tenho uma oração para você. Pai, eu quero, neste momento, abençoar a vida desse que nos assiste, desse que nos ouve. Seja em casa, no trabalho, indo para o trabalho, saindo com a família. É momento em que muitas pessoas estão reunidas. e eu te convido, Espírito Santo, traga agora coragem para romper. Não permita que os seus filhos parem ou desistam por causa de uma tribulação, por causa de uma dor, por causa de uma luta. Deus, eu peço agora ao Teu Santo Espírito que traga a eles agora a segurança, que traga a eles agora a certeza da vitória, a certeza de que esse momento difícil vai passar. É momento de ser treinado, é momento de ser lapidado, de ser trabalhado, porque eu tenho certeza que muito em breve, eles estarão testemunhando a vitória, estarão testemunhando um novo estágio de vida. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por cada um desses que estão conosco nessa manhã. E abençoa a família, abençoa todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.